Salve, salve galera, bora começar mais um vídeo, olha quem tá aqui ó Ford K foi o último ganhador aí daquela açãozinha que nós fizemos do kit suspensão Air Premium mais da Concept e eu vou falar um pouco mais sobre esse kit nesse vídeo e vamos mostrar instalando nesse carro, fechou? Bora lá? Então vamos pro vídeo Bom galera, então tamo aqui com o Ford K, é um Ford K 2017 se eu não me engano já tá com as rodinhas, o ganhador é daqui da região, certo? E a gente tinha a opção de ou 7 mil reais no Pix ou kit e o cara falou, não mano, já tem o carro aqui, vamos montar esse kitzão aí nele né, vou ver se eu coloco um pedacinho aqui pra vocês assistirem da, do como foi a live tá, só pra vocês entenderem, beleza? Paulo Vitor Boa noite, é o Juninho Opa! Você tá bem cara? Ah, não acredito que eu ganhei esse negócio não Pode acreditar Você não tem noção Você que é o Paulo Vitor? Isso mesmo cara Como eu tô feliz, velho Parabéns Você é o ganhador do kit suspensão Air Premium mais Ó, aí sim Caraca, mano Ó, eu tava mexendo aqui agora, velho Ô, show de bola Ó, aí sim, hein Puta, vai ficar show, hein mano Da hora, o Ford K Bonito o carro Que legal, cara Então, você ganhou com o número 00226, cara Nossa, faz tempo que não sai número assim em extração da Roteria Federal, hein Sim, legal Parabéns, cara Que Deus abençoe aí, que prospere mais É, e aí Suspensão a ar ou R$7.000,00 do Pix? Suspensão a ar, parceiro Top Mano, pensa no kit perfeito Você vai gostar demais Não é clichê não Mas é o melhor kit suspensão a ar do Brasil, mano O negócio é muito top Você vai gostar demais Bom, vocês viram aí, né Então ele quis o kitzinho Agendamos nossa agenda, graças a Deus É bem concorrida E agendamos pra fazer o carrinho dele Se trata então de um Ford K Nesse vermelhão aqui Gosto pra caramba de carro vermelho, hein Carro que vocês já conhecem Como eu faço de praxe Mostro sempre os carros Olha aí que legal Tem uma multimídiazinha Olha aí É um carrinho completo E é um popular da Ford Que nós já fizemos alguns suspensão a ar Mas esse aqui eu vou dar ênfase no canal Porque é um kit que eu quero explicar Como funciona o kit, na verdade Beleza? Então, vamos mostrar o kit dele aqui Que é esse MT-02, galera Até virou aqui O que é o MT-02? Ele é composto por dois compressores 585, tá vendo? Os compressores são mais rápidos A vazão é um pouco maior O que ele muda dos outros kits que a gente já instalou? Ele tem a refrigeração aqui Então isso daqui depois de funcionado Depois de terminado Ele fica 30 segundos ligado Para resfriar o cabeçote dos compressores Ele tem aqui também Vou virar aqui para vocês verem Uma válvula Que você faz o dreno De água do cilindro Tá vendo? Tem essa mangueirinha Essa mangueirinha Tem uma lá dentro Que ela vai até o ponto mais baixo do cilindro Ou seja, automaticamente Você aperta o botão E ela tira a água do cilindro Por essa válvulinha Certo? Tem aqui o regulador de pressão Inclusive esse kit está aqui um mês já Sem vazamento Só que acompanha uma ação Está sem desde quando a gente montou Bloquinho de 10 premium E ele já vem, galera Montadinho Aqui as fiações Eu estou deixando para vocês Ele que é o aterramento dos compressores Aqui o aterramento da central E aqui o positivo que vai para a central Ou seja Para você instalar no seu carro Você só tem que puxar o fio de 6mm Individual Para cada compressor Aqui já tem os fusíveis Um compressor Outro compressor e central E colocar uma segurança Lá na frente Na bateria Nós usamos disjuntor Que é um tema bem polêmico Muita gente fala Ah, disjuntor Não sei o que Mas mano Nunca tive problema E funciona muito bem Tem que usar o correto Logo logo Que vocês vão ver Nos nossos cursos Fechou? Aqui também, galera Já vem com os relés Já instalados Ou seja A elétrica É para leigo mesmo Já É só ligar o positivo e negativo E pôr a segurança Lá na frente Vem os relés E aqui embaixo Deixa eu virar aqui Para vocês ele Já tem instalado A válvula de alívio De pressão dos compressores Tá vendo? Aqui alimenta O bloco Aliás O cilindro O ar vem aqui Vai para o cilindro E aqui alivia A pressão dos compressores Então terminou de carregar Ele alivia automaticamente A pressão Para não forçar As válvulas de retenção Tá, galera? Fechou? Então um cilindrinho De alumínio Tá? De 9 litros Aqui Sensor de pressão Depois eu vou mostrar Funcionando no aplicativo Mas você consegue ver A pressão do reservatório Na tela do celular Em tempo real Regular a abertura E fechamento E aqui é uma É um pressostato De segurança Se esse falhar Esse aqui aciona E desliga os compressores Para não ter perigo De ficar ligado direto E aqui ó Saídinha auxiliar Para calibrador de pneus Porque eu vou falar Para vocês Salva, tá? Você manter o pneuzinho Calibrado O pneu está murcho Na garagem Você não tem que arrancar A roda E ir lá no borracheiro Então você vai lá Mangueirinha de 5 metros Conecta no pneu Enche a ela Dá para você colocar Uns bicos de soprar ar Dá para você encher bola Dá para você fazer Um monte de coisa Então esse é o kitzão MT-02 Tá? A Air Monster Que projetou esse kit E nós vamos instalar Aqui no Ford K Lembrando também Que esse kit tem sensores De posição, tá? Então aqui na central Ela tem a saídinha Aqui atrás Ela está aqui em algum lugar Que você pula o chicote Dos sensores E os sensores de nevelamento Ficam um por roda Então ele regula As alturas certinho Tá bom? Vamos estar fazendo A instalação no carro Vou estar mostrando Mais ou menos o passo a passo E aí vocês vão acompanhando aí Espero que vocês gostem E mais uma vez Parabéns para o Paulo aí Levou com acho que 30, 40 reais Um kitzão Avaliado em mais de 13 mil reais Na atualidade Fechou? Vambora? Marcha E ficou pronto o carrinho Hein galera? Vou mostrar para vocês aqui Como que ele ficou Para vocês terem uma ideia Mas Eu estou com o sortudo Da vez aqui né? E aí? E aí como é que você está? Está feliz ou não? Muito Mano o cara jogou Acho que foi duas ou três vezes Na ação E saiu Acho que foi na última Que você comprou né? Foi no dia do sorteio Que você comprou? No sabadão? Foi um sábado antes Foi um sábado antes? Liguei para ele E assustou Caramba Nem acredito E conta para a galera O mais legal Você é daqui da região né? A gente vende Acaba vendendo as açõezinhas Para o Brasil inteiro Mas ele é daqui próximo da região E ele já tinha feito orçamento Com a gente Para poder comprar A suspensão a arco Sim E aí você se surpreendeu Com quanto que você ganhou? Sei lá No máximo 75 reais 50 reais aí Foi o que aconteceu Vocês acreditam mano? Ele já tinha feito orçamento 14k um kit desse aqui Galera Será que o cara é sortudo? Já vão seguindo ele aí Que o cara tem sorte E o que você espera Da suspensão a ar? Primeira vez você tem Suspensão a ar certo? Primeira vez Você espera o que? Você está usando o carro Frequentemente? É assim Esse carro eu montei Acho que ano passado Se eu não me engano Colocando roda E tal E coloquei ali As molas esportivas Porém era um carro Que eu não usava no dia a dia O carro que eu usava Uma vez por semana Duas vezes Certo Nessa daí a ideia era Pô Preciso de um pouco mais de conforto Porque eu comecei A trabalhar um pouco mais próximo E eu falei Meu Não dá para andar Com o carro do jeito que está Certo Começa a ficar desconfortável Quando você usa no dia a dia Exatamente E a ideia era Pô Vou ver se eu consigo Pelo menos fazer alguma coisa Ou fazer uma Colocar uma suspensão larga Ou seja Algo que seja mais flexível É Para o dia a dia Ter um conforto Às vezes melhor Para o uso do carro E acabou que Que deu sorte Que deu sorte É a primeira vez que você ganha Em rifa? Nessa vez Foi a primeira vez Eu Particularmente É a primeira vez E já estourou Algo de cara Com o que você precisava Mano Parabéns Mas aí galera O que eu quero mostrar para vocês Como que ficou O que ele falou para mim Que não queria fazer Uma inter alteração O carro tinha um jogo De moga esportiva Certo? Então ele falou Mano eu vou usar o carro Do mesmo jeito que era Na moga esportiva E eu quero o carro confortável Então o que nós fizemos aqui Um kit sob medida Igual a gente sempre faz Aqui na loja Vocês que acompanham Os nossos projetos E aí o resultado O resultado galera Foi esse O carro tem sensores de posição Como vocês viram instalando Aqui ele está Um pouquinho mais alto Aqui ó Você clicou Ele vai na altura 3 Aliás ele até levanta mais Aqui A altura Que estava mais ou menos Nas molinhas esportivas Aqui ó É uma altura bem social Aqui você está usando Um 954017 né É um pneuzinho bem misto Se você for ver Um pneu que não é tão alto Não é tão baixo Eu acho que para rodar O dia a dia é bem confortável Então essa é a altura de rodagem Aqui a altura 1 Que a gente regulou Uma altura que dá para ele ainda andar Fica bem pertinho dos paralamas Mas se estiver numa rua retinha Dá para fazer uma graça E aqui galera ó Com o carro Todo baixo Olha aí para vocês verem Veio ali mais ou menos Um centímetro de roda E aí curtiu? Boa Sensacional Aí ó Dá para tirar uma chifra agora né galera Mas o que eu vou mostrar para vocês Aqui os funcionamentos E eu vou abrir aqui O aplicativo também para vocês verem Mas olha que legal aqui ó Depois de instalado Acabei de usar a suspensão E o cooler Faz o resfriamento A cada 30 minutos Que você usa Olha o barulhinho E usa poucos miliamperes Para isso Uma outra função Que tem aqui bem legal Vamos usar no controle Quando você aperta o manual 2 E para cima A válvulinha do dreno Aquela válvula alivia E aí essa mangueirinha aqui ó Aquela mangueirinha branca Joga a água para baixo Então toda a água Que está no fundo do cilindro Tem uma outra mangueirinha lá dentro No ponto mais baixo Onde vai tirar a água do cilindro Outra parte legal Que eu já tinha falado um pouco aqui No vídeo para vocês É que vem testado e montado Com dois compressores 585 São compressores bem resistentes Bem fortes também Rápidos Cilindro de alumínio Que não pode faltar Saída ao cigarro Para calibrador de pneus E ali ó A saída ali Que aliás O sensor de pressão Que vai mostrar para vocês No aplicativo Que eu vou mostrar aqui no celular Para vocês verem Ó baixei um aplicativo Aqui da Air Monster Olha que legal Está vendo aqui galera Essa aqui é a pressão do reservatório Então se eu vier aqui ó Um exemplo Manual 1 O carro vai subir por inteiro Um clique Manual 2 Também ele sobe só a traseira Ou só a frente E manual 3 Ele vem somente pulso Roda por roda Olha lá Ele vai utilizando o ar do reservatório E automaticamente Ele vai carregando O compressor está ligado Está vendo Ele vai fazendo a alteração Olha lá 129 E etc Certo E outras funções ocultas Que você tem nos presets Ele Se você apertar aqui e segurar Aí ele entra em setup galera Quando ele entra em setup Aí aparece aqui os sensores Então o que acontece Ele marca aqui Se tem algum sensor com alteração Ali ele está em uma altura Certo Só que se eu movimentar o carro Ele vai mudando o ganho Ou seja Se ele tiver 20 Ou 120 Ele tem algum sensor Que não está mandando informação Então aqui é uma tecnologia Que ajuda muito nos diagnósticos Você apertou aqui Segurou de novo o manual 2 E ele sai desse setup Tem algumas outras configurações Que mudam o pulso de válvula Que faz um monte de funções ocultas Que uma hora eu vou fazer um vídeo Para mostrar para você Aí apertou o Monster Down Ele vai e abaixa por inteiro Certo turma Gostaram do resultado do carrinho? Gostou do resultado? É louco E aí, curtiu ou não? Claro Dá para tirar uma chifra né Então é isso galera O cara que com sei lá 50 reais Levou um kitzão dos sonhos Fala a verdade Isso é louco Só agradece É isso aí Só agradecer mesmo Você tem que agradecer a Deus Porque você foi um sortudo A sorte é assim Que Deus proporcionou A vocês aí Obrigado Pela oportunidade E ter ganho também Uma questão dessa E é isso cara Para mim é um sonho realizado É isso, estamos juntos Nós gostamos muito De fazer parte desse sonho E de ver mais um né Nessa parede aqui saindo Para fazer aqueles rolês E fazer virar memória Certo? Mais uma vez agradece Fiquem com imagens do carro aí E vou falar para vocês Vocês vão estar assistindo aqui Possivelmente já vai estar rolando Vai rolar outra dessa Então fiquem sempre atentos As nossas redes sociais Beleza galera? Vamos que vamos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo